Tome suas mãos, ó Pai, na minha vida E guia-me pelas veredas da justiça Pouco alto nas palmas, vá Nas palmas, nas palmas, nas palmas, nas palmas, vá Os tempos bons são o presente de Deus, certo? Se apaixonar por alguém é muito bom, certo? Ser correspondido é ainda melhor, certo? Viver seus dias com quem ama é muito bom, certo? Maravilha é andar e poder respirar Maravilha é conhecer lugares que você achou que não queria Queria nem pisar Ver acontecer coisas que você imaginou que não queriam Se realizar Seu filho se formar Sua filha se casar A cura da doença A escritura da sua casa O primeiro beijo A primeira Amorada Peças da família A fogueira e a família Os tempos da escola Algum lugar, algum momento Da sua história Existe um tempo bom perdido em sua memória Ninguém vê o mundo somente para sofrer Quem tem a fé, existe um tempo bom O tempo bom existe sim O tempo é um sorrir Pra quem quiser viver O tempo não vai estar crescendo Na sua mente Basta lembrar Pra vida ficar Diferente Se ele não veio É porque está por ir Pois Deus existe E gostar de ti Não dá para o maior do que se possa suportar Ter bom ânimo e ser da pirau Você tem a fé, existe um tempo bom perdido em sua memória Não vai parar e deixar tudo para trás Vai Não vai perder Vai Desanimar Vai Enlouquecer e esquecer o seu projeto que tanto corre atrás Não, você não vai Haja o que houver Não desista Seu bom momento pode estar dançando do seu lado na pista Então, passe com uma vida pra que seu bom momento exista Planeje, realiza, mesa farta com comida Roupa nova, calça, o tênis A camisa É sempre um bom momento a conquista do que se precisa O natal dos seus sonhos pode já ter passado Ou o ano da vitória ainda não foi conquistado Pisar na areia, entrar no mar, sair todo molhado Sentir na pele o calor do sol No domingo à tarde, no capo do futebol Oh! Deitar na grama e ver as crianças correndo Ver a certeza que é da maneira certa que está se envelhecendo Seja qual for o momento, lembre de um bom tempo Cante a canção agora mesmo, pode ser o tempo bom O tempo bom existe sim Pra quem? Ele sorvete Pra quem? Se estás pra quem quiser viver Oh! Oh! Mas com o tempo vai pra Certo da sua mente Se estás pra pra lembrar Pra que a vida fica O que? Diferente Bons tempos são reais Só que o bom tempo vem e vai Bons tempos são reais Só que o bom tempo vem e vai Bom tempo bom todo mundo tem na vida Lembrar das coisas boas ajuda a prosseguir Viver um tempo bom é o que você precisa pra ser feliz E não pensar em desistir Digo A, B, C, 16 A, B, C, 16 Digo A, B, C, 16 A, B, C, 16 Digo A, B, C, 16 A, B, C, 16 A, B, C, 16 Vai, vai, te vai deixar A, B, C, 16 A, B, C, 16 A, B, C, 16 Não desista no tempo Os tempos são reais, só que o bom tempo vem e vai Os tempos são reais, só que o bom tempo vem e vai Tempo bom, todo mundo tem na vida Lembrar das coisas boas, ajuda a conseguir Viver um tempo bom que você precisa pra ser feliz Sem pensar em desistir